Mesmo que você já tenha visto outras aulas minhas, outras lives minhas, mesmo que você já esteja na Groomer Pro, assista essa aula porque vai ter algumas coisas novas pra você, beleza? Bastante conhecimento novo, bastante técnica diferente e bastante variação também de estilos que você pode usar pra tosa na tesoura, pra tosa bebê. E também, até mesmo algumas variações de ângulos, de alturas, pra você arrebentar nas suas tosas na tesoura. Vamos lá, pra começar então essa tosa, vou trabalhar aqui com adaptador de 16mm. Uma coisa importantíssima pra gente definir a altura de adaptador, sempre tem que dar uma analisada no comprimento do cachorro. O Theo, ele é um cachorrinho bem proporcional. Ele é um cachorrinho que não é tão comprido, ele não é pernudo. Como eu sei que o cachorro não é tão comprido? Pega um pentão desse aqui, vou medir comprimento do cachorro e vou medir a altura aqui, da base da pata até a cernilha. Não é um cachorro muito, muito, muito comprido. Então legal, cachorro proporcional. Como eu sei que ele não é um cachorro muito pernudo? Primeira coisa, eu analiso o cotovelo do cachorro. Tem que estar próximo aqui, alinhado com a linha do externo aqui embaixo. Se você já estudou um pouquinho de anatomia, já assistiu algumas aulas de bentosa, você deve estar me julgando agora falando. Nossa, o Renato tá falando que o externo é aqui embaixo? O osso do externo é aqui embaixo. A ponta do externo é aqui na frente. Tá bom? A pontinha do externo é aqui. É o osso que sustenta a costela do cachorro. Então eu vou analisar isso aqui. Eu tenho que ter cotovelo e externo bem alinhados. Se eu tiver o externo muito pra baixo do cotovelo, eu sei que esse cachorro é muito baixo. Se eu tiver o externo muito pra cima do cotovelo, eu sei que esse cachorro é alto. Então eu tenho que ter cuidado pra não chapar demais aqui embaixo. Tá? Se eu tirar demais aqui embaixo no cachorro que já é muito alto, eu vou sofrer bastante pra conseguir depois deixar uma pata harmônica com o tamanho do corpo. Então o que eu vou ter? Um cilindro aqui muito pra cima. E aí eu tenho que fazer um cilindro aqui muito largo pra compensar o tanto que eu subir esse tronco. Beleza? Outra coisa importante pra altura de adaptador. Tamanho de pescoço. Se eu tiver um cachorro muito, muito, muito pescoçudo e eu tirar muito dorso, eu vou ferrar a minha tosa. Por quê? A hora que eu tirar muito pescoço, eu vou acabar deixando esse cachorro com uma cabeça muito pequena. E eu vou acabar deixando esse cachorro desproporcional com a parte de baixo. Eu tenho que medir comprimento da pata do cachorro, comprimento do tronco do cachorro e eu conseguir fazer uma medida praticamente exata da altura aqui do dorso pro topo de cabeça. Certo? Isso aqui a gente usa muito em bichão frisê. Só que aí não é topo de cabeça. A gente mede isso, ombro e pata, tá? Pescoço, ombro e pata. Aí, quanto mais próximo essas medidas eu tiver umas às outras, essa medida for igual a essa medida e for igual a essa medida, mais harmônica essa tosa vai estar. Então, é literalmente uma obra de arte. Então, analisei isso aqui. Aí é onde eu vou definir a altura de adaptador, tá bom? Eu vejo muita gente querendo simplificar demais tosa na tesoura, até mesmo às vezes em curso pago. As pessoas pagam pra estar num curso e a pessoa fala, ah, usa sempre esse adaptador que vai dar certo. E não é simples assim, porque vai depender da estrutura do cachorro, tá? Então, aqui é só um basicão de estrutura pra vocês entenderem um pouco mais a fundo aí o que vocês precisam conhecer da parte interna do cachorro. Da parte de estrutura óssea do cachorro, pra saber fazer uma tosa diferenciada da maioria, beleza? Então, vou usar esse adaptador 16mm, porque a estrutura desse cachorro comporta isso. Se não, eu usaria um adaptador um pouquinho mais alto. Vou começar da cernelha. Ó, cernelha pra trás. Ó, passei aqui no dorso, passei diagonal. Agora, vou passar aqui, ó, do meio do tronco dele, ou do meio da costela pra baixo. Da última costela pra trás, eu vou passar adaptador só na lateral, ó. Eu não vou afundar adaptador aqui embaixo. Por quê? Porque eu preciso fazer esse contorno aqui, à mão. Eu preciso, literalmente, esculpir essa região aqui, pra fazer ela ficar bem arredondada. Ó, deixar isso aqui arredondado. Eu não posso cavar aqui. Se eu cavar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou alongar a distância entre patas. Se eu alongar a distância entre patas, eu vou fazer esse cachorro ficar um cachorro visualmente mais longo do que ele é. E eu não quero deixar esse cachorro, não. Eu quero deixar esse cachorro compacto, tá? Fiz toda essa parte aqui do corpo, agora eu vou pra pescoço. Levanto a orelhinha. Como ele é um machinho, eu não vou deixar a orelha comprida. Eu não preciso segurar pelo da orelha aqui, tá? Vou deixar o pelo de orelha solto, depois eu vou passar um adaptador mais baixo aqui na carinha dele. Ó, então já cavo aqui de uma vez. Entra com a ponta da adaptadora, assim, ó. Não entra assim com o adaptador deitado, porque aí vai faltar pelo pra você cortar aqui. Você tem que entrar com a ponta e desce. E aí Não entra assim com a ponta e desce. Ó, beleza. Fiz a frente, fiz lateral, fiz tronco do cachorrinho. Aí uma coisa que eu vejo bastante gente errando é em relação à altura do adaptador pra passar aqui na pata. Eu vejo muita gente que cava até o cotovelo aqui na frente. Aí quando chega aqui atrás, a pessoa faz só até aqui, ó. O que que vai acontecer com essa tosa? Ela vai ficar desbalanceada. Eu vou deixar a frente do cachorro aqui e a traseira aqui. Vai ficar uma traseira alta e frente baixa. Ou o contrário. Tem gente que desce até aqui e aqui na frente e deixa até aqui. Aí vai ficar um cachorro frente muito alto e traseira muito baixo. Eu tenho que deixar balanceado, ó. Frente e traseira. Esse rabo não tá amarrado, tá gente? Só tá preso o pelo aqui, ó. Eu fiz uma camada de pelo, prendi, fiz uma segunda camada de pelo, prendi e uma terceira camada de pelo, prendi, tá? O rabo tá solto, o rabo tá aqui, ó. Pelo amor de Deus, nunca vão pegar o elástico e travar o rabo do cachorro. Qual é o risco de necrosar uma parte do rabo? Qual é o risco de você machucar a pele? Qual é o risco de, de repente, nunca mais crescer pelo naquela região que você necrosou? Então, pelo amor de Deus, não faz isso. Ou, dependendo da necrosa que der aqui, se fica muito tempo, o cachorro até perde um pedaço do rabo. Então, cuidado com isso. Fiz a marcação, então, do corpinho, do tronco. Agora, vou trabalhar a cabeça. Vou utilizar adaptador. Gente, pelo amor de Deus, não perca tempo na vida, né? Tempo é dinheiro no bantosa. E assim, tem como você chegar num resultado incrível, num resultado bonito, utilizando o adaptador na cabeça do cachorro. Não perca tempo fazendo a cabeça inteira na tesoura, tá? Ah, Renato, mas cada cachorro tem uma estrutura de cabeça. Simples. Utilize um adaptador um pouco mais alto pra aquele cachorro que você viu que tem alguma coisa estranha na anatomia da cabeça dele. Por exemplo, se eu vi que o crânio aqui não é tão redondinho como tem que ser. Ele é meio chato. Eu não vou utilizar adaptador tão baixo aqui. Né? Eu não posso também usar adaptador muito baixo. Tenho que usar adaptador um pouco mais alto, tá bom? Então, só vocês fazendo essa análise aí, caso a caso, pra você não fazer caca. Ó, penteia pra baixo. Utilizei adaptador em cima. Vou utilizar adaptador também aqui do lado, ó. Pra esse estilo de carinha que eu quero fazer, tá? Se eu quiser fazer um outro estilo de carinha Chanel e tal, aí eu não passaria adaptador aqui não. Bochecha. Ah, Renato, mas não pode usar na bochecha do cachorro. Pode. Depende do ângulo que você fizer aqui, ó. Se você jogar o pelo pra trás, joga o pelo pra trás e usa o adaptador aqui nesse ângulo, ó, diagonal, você vai aparar só a pelagem diagonal. Então, quem falou que não dá? É, cuidado com essas coisinhas, gente, ó. Aí eu já adianto esse ângulo aqui. Que coisa bonita, ó. Show de bola. Não preciso ficar me matando tanto depois pra mexer nesse ângulo. Gente, sopragem desse pelo. Foi feito assim como eu sempre faço sopragem de canhas de pelagem cheia. Galera da Gromer Pro, manja como é, porque tem aula lá pra vocês. Então, não seja abusado de vir aqui nessa aula e falar Ai, Renato, mas como seca canha de pelagem cheia? Tá lá na Gromer Pro, tá? Para de ser cara de pau e perder a sua oportunidade de estar lá aprendendo. Então, vai pra plataforma quando acabar essa aula. Aula de canhas de pelagem cheia, secagem de pelagem cheia. Você vai ver passo a passo como fazer. Primeira coisa que eu vou mexer na pata. Sempre é a base. Eu não vou ficar mexendo aqui na pata, aqui em cima da pata, enquanto eu não deixei a base perfeita. Então, penteio tudo pra baixo. Primeira coisa, frente da pata. Aí, frente da pata, tesoura levantada. Lateral da pata, tesoura deitada de lado aqui, ó. Ó, gente. Então, fez a frente da patinha, lateral. Fazer parte de dentro. Levanto a pata contrária. Gentilmente. Não vai pegar a pata aqui e dar um tranco. Tirar do nada da mesa. O cachorro perder equilíbrio. Aí, o cachorro não vai querer ficar com a patinha na mesa. Então, vai na manha. Fiz a base, agora venho aqui, ó. A partir de onde eu passei adaptador, encaixando onde eu não passei. Aí, essa cinturinha aqui que a gente deixou, eu, ao invés de segurar a curva pra dentro aqui, eu seguro ela pra fora. E vou tirar nesse ângulo. Vamos lá, aqui atrás, ó. Penteio pra trás essa pelagem. Vou só fazer esse formato, ó. De cima pra baixo. Sem tirar muito pelo acima do jarrete. Aqui, ó. Aqui o pelo tá um pouco mais comprido. E o que vai fazer esse formato aqui, dessa bundinha, é justamente o caimento da pelagem. Então, você não pode armar essa pelagem pra cortar. Você tem que deixar esse pelo caído pra baixo pra parar. Fiz esse ângulo pra dentro aqui, vou fazer praticamente esse mesmo ângulo aqui em cima. Ó, que bonitinha que fica essa traseira, gente. Ó. Aí, você pode ir armando pelo e tirando mais, ó. Daqui da lateral do ânus. Pra não deixar isso aqui muito alto. Gente, não sei vocês, mas eu, até hoje, eu tenho agonia de fazer uma pata bonitinha e aí me dá aquele cagaço de pensar, meu, será que eu vou conseguir fazer outra pata bonitinha também? Não tem jeito. Esse é um medo eterno. Então, fiz uma pata traseira bonitinha, já me dá um frio na espinha de pensar, meu Deus, será que a da frente vai ficar bonitinha? É, eu faço um lado inteiro bonitinho, eu fico, caramba, será que o outro vai ficar bonitinho também? Vocês também passam por isso? Coloca aí sim, se você sabe do que eu tô falando. Mas assim, gente, é um medinho normal, mas não pode ser uma coisa assim, ai, eu não sei tosar o cachorro, né? Esse medo você vai resolver estando na Grumer Pro, porque lá tem muita informação e também assistindo uma live dessa, você vai melhorar bastante sua segurança, colocando em prática o que você aprende aqui. não tô falando do medo de travar você a ponto de você, tipo, só querer vender tosa com lâmina 10. Fiz frente da pata, agora lateral. Pata da frente, cuidado com posicionamento. Se eu pegar a pata da frente do cachorro, armar pelo e colocar ele pisando com o cotovelo pra fora, eu vou cavar tudo isso aqui, e vou fazer uma bela cagada. Ó, se eu colocar o cachorro pisando certinho, tem pelo pra cortar, mas não tem tanto pelo assim, porque ele tá pisando direitinho. geralmente, cotovelo e base da pata alinhado aqui, mas tem cachorro que pisa torto, né? Então, isso não é muito padrão, assim. Quero desafiar vocês que estão aí assistindo a aula de hoje, que você vá lá no seu Instagram, no seu Facebook, amanhã, depois de amanhã, final de semana, pega uma tosa que você fizer, que você conseguir realmente fazer uma tosa acima do nível que você tem feito sempre e me marca lá e fala aprendi na live do Renato e eu vou ter o prazer de te dar algumas dicas aí de alguma coisa que você ainda pode melhorar. Beleza? Se desafie, gente, tira foto do seu trabalho, posta, mande pra algum amigo, dá feedback. A gente tem na Grumer Pro os feedbacks lá das pessoas que postam tosa. Tanto eu dou feedback quanto outros membros. Muitas vezes eu vejo que outros membros já solucionaram, isso é muito legal, porque a galera que já entrou antes, conseguiu já evoluir na tosa, já tem uma visão diferenciada e pega a galera que está entrando agora e vai dando dica de como melhorar. Isso é muito 10. Quem não está na Grumer Pro não deve saber disso, mas a gente está tendo uma competição rolando entre os membros agora. As pessoas postam foto dos trabalhos delas de acordo com o regulamento e a gente analisa um a um para premiar primeiro, segundo, terceiro lugar de cinco categorias diferentes. Isso é bem bacana também. A gente estimula as pessoas a fazer no seu trabalho ser avaliado tanto por mim quanto por outros membros. Então, olha que coisa bacana. Quem está na Grumer Pro hoje, a gente tem alguns membros que ganharam a edição passada e eles estão tendo a oportunidade de julgar o trabalho de outros membros junto comigo. de avaliar os trabalhos para poder depois dar feedback, enfim. E, além disso, também puderam divulgar nas suas redes sociais que ganharam primeiro, segundo, terceiro lugar de cada categoria na edição passada e para alguns isso trouxe até novos clientes. E quantos membros pagam para participar dessa competição? Absolutamente nada. Se tornou membro da Grumer Pro, você pode participar dessa competição e ter a chance ali de pegar um dos três primeiros de cada categoria e poder depois divulgar nas suas redes sociais que você competiu até com membros de outros países que é a realidade da Grumer Pro hoje. A gente tem membros de, acho que, seis países diferentes já. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Israel, Portugal e Angola, é isso? Acho que é, não esqueci nenhum país, não, né? Acho que não. Nova Zelândia, não? Não. Acho que era Austrália mesmo, era isso. São esses seis países. E aí Tchau, tchau. Infelizmente, a gente é massacrado por essa ideia de ter curso online. Hoje tem muita gente contra isso ainda, mas eu aposto em curso online, em ter uma forma de levar conteúdo para a galera de longe, porque eu sei o quanto é difícil. Você querer aprender com aquela pessoa ali que é uma referência para você, e às vezes essa pessoa é de uma outra cidade, de outro estado. Então, eu faço isso porque eu sei que conhecimento tem que quebrar barreiras. E se hoje a distância é uma barreira, infelizmente, entre a gente, a gente tem que quebrar essa barreira através do conteúdo online. Foi até legal, hoje mesmo, respondendo algumas dúvidas na plataforma, teve um comentário lá, praticamente um depoimento, falando que aprendeu muitas coisas na plataforma, muitas coisas na Grumar Pro, que ela não aprendeu dentro de um curso presencial de bantosa. O que eu achei legal é que essa pessoa comentou isso em uma aula de apresentação de tipos de lâminas e tesouras. Então, olha como é grave, né? Hoje a nossa capacitação, a nossa parte educacional de bantosa aí, Brasil afora, é muito fraca. Hoje as pessoas saem de curso de bantosa sem saber a diferença de uma lâmina 4 para a lâmina 7, de uma lâmina aberta para a lâmina fechada, de uma tesoura reta para uma tesoura curva. E as pessoas querem ficar brigando contra curso online, contra a Grumar Pro, contra, enfim, outros colegas meus que têm também curso online. Então, né, vai abrir escola aí em todo o Brasil para levar conteúdo para a galera. Então, gente, não é fácil assim. E até economicamente falando também vale muito a pena, porque, por exemplo, hoje tem curso... Vou usar de exemplo a aula que a gente vai gravar amanhã, de pelagem longa e a live que a gente vai fazer. Uma aula hoje de pelagem longa com a gente aqui na escola está em torno de R$500,00, tratamento de pelagem R$300,00, chapinha em torno de R$500,00 ou R$600,00. Enfim, uma aula completona de pelagem longa. Você ia gastar aí pelo menos uns R$1.000,00, R$1.500,00 para você sair de uma escola de banitosa, hoje conceituada, fera, em cães de pelagem longa. E você tem isso. Eu considero que quase que de graça dentro da Grumar Pro, porque você paga R$7,97,00, que é o valor só de você participar de uma comunidade, você já leva todo esse bônus. Então, aproveite. Ó, feito aqui a frente. Deixa eu posicionar. Qualquer marquinha que tiver, gente, ou algum ângulo que você quer melhorar na sua tosa, tipo aqui, ó, eu quero marcar um pouco mais a entradinha da pata aqui, ó. Esse ângulo. Eu não vou ficar usando tesoura reta aqui. Eu uso tesoura semidentada ou tubarão. Que aí vai facilitar bastante, bastante a sua vida. Adaptador 6mm, altura de lâmina 5. Vou passar essa altura aqui na orelha. E vocês vão ver que essa orelha vai ficar fofinha. Lindona. Sem parecer raspada. Então, eu não quero aqui passar uma lâmina 10 nessa orelha, tá? E lâmina 7 também ficaria um pouco mais baixo do que eu quero aqui. Eu quero que essa orelha fique igual uma orelhinha bem bolachinha mesmo. Truquezinho do mestre Renato Leiva. Segura a pontinha da orelha, ó, aí. Passa pra baixo e passa pra cima. Renato, o que eu não posso fazer na orelha? Passar assim. Ó, desliguei a máquina. Passar assim, ó. Se eu passar assim, eu vou fatiar um teco da orelha do cachorro. Fiz isso aqui só na ponta. Por que eu fiz isso aqui na ponta? Eu quero que a orelha fique uma bolachinha. Não quero que ela fique um V. Eu quero que ela fique um U. Então, já tiro mais da ponta e mantenho mais das laterais dela, tanto da parte da frente quanto de trás aqui. Já que eu mexi a orelha, já vou dar um acabamento aqui na orelhinha. Então, tesoura semi-dentada, sem tirar muito pelo, gente, ó. O adaptador já definiu a altura. Vou só tirar a farelinha. Ó, aqui. Primeira coisa, né? Cantinho de olho. Pode aparar cantinho de olho de Shih Tzu? Se o seu cliente quiser, sim. Se o cliente não quiser, penteia para o lado e vida que segue. Só que o cliente que não aparar esse pelo aqui, ele tem que estar ciente que ele vai precisar ter muito mais manutenção de limpeza dessa região do que um cliente com pelinho cortado. Então, aqui, ó. Vou deixar bem curtinho. A mamãe do Theo tem seis Shih Tzus e não vai ter tempo, não vai conseguir ficar limpando o remelinho de olho de cachorro por cachorro. Então, vou tirar aqui, ó, bem curtinho, até a pedido dela. Ai, Renato, mas esse pelo cresce virado para o olho, vai espetar o olho. Gente, eu tenho parceria e eu converso muito com uma veterinária que é mestrado em oftalmologia e eu sigo o que eu conversei com ela. Que ela fala, se a pessoa não tem tempo, se a pessoa não tem disciplina em ficar limpando esse canto de olho aqui, é melhor cortar do que ser só um acúmulo de sujeira. Fiz cantinho de olho, agora, tudo para um lado, tudo para o outro. Vou deixar o Theo com carinha de mauzinho, com carinha de atrevidinho, assim. Ó, curva para fora. Vou lá no cantinho do olho, a tesoura apoiada aqui na trufa. E vou cortar até o cantinho do olho. Bonitão. Mesma coisa do outro lado, ó, como se fosse uma sobrancelinha de Schnauzer, né? Só que, apoiando no focinho de Shih Tzu, não vai ficar aquela sobrancelha pontuda, porque não tem focinho para isso. Ó, penteio para o lado. Gente, jamais cometo erro de fazer isso aqui. Se você fizer isso aqui e cortar, a hora que você pentear para o lado, vai estar parecendo uma cabeça de Lego, ou cabelo do Cebolinha com degrau aqui. Então, penteia para baixo, penteia para baixo, e você só vai cortar o que estiver passando na frente do olho aqui, ó. Certo? Feito isso, vou só acertar o contorno de cabeça e tirar alguma marcaçãozinha que tenha do adaptador. E, cabecinha pronta. Ó, formato da bochecha. O ponto mais alto da bochecha, aqui na lateral, ele tem que estar alinhado com o pelo lá de trás, ó. Então, armo, tenho que deixar alinhado com o pelo aqui, entre olho e orelha, essa pelagem aqui. Para fazer acabamento minucioso, semi-dentado, aquele acabamento bem de detalhe mesmo. E, cabecinha pronta. E, cabecinha pronta. Como disse a juíza americana, em português que eu vou falar, detalhes, você se apegou aos detalhes da tosa, ó. Detalhezinho aqui de, ó, levantar a orelha, eu vi que tem um degrau aqui atrás, ó. E dá uma disfarçadinha no degrau. Gente, pelo amor de Deus, vai tirar foto, dá uma caprichada. E se a foto da sua tosa mais te condenar do que te ajudar, é melhor você nem postar foto, né, velho? Porra, vejo uma galera aí que posta umas fotos que vai mais afastar cliente do que atrair cliente. Então, assim, o que você faz? Vem para a Gromer Pro, aprende com a gente, melhora de nível. Aí, depois, você começa a postar umas fotinhas. Ó, quer postar foto que tá runzinha, que precisa melhorar? Posta lá no nosso grupo da Gromer Pro, que lá a gente não apedreja, não. Lá a gente vê o que tem que melhorar e fala, ó, melhora aqui, melhora aqui. Essa parte aqui, o acabamento não tá legal. Aí, beleza. Agora, você postar, às vezes, na página do seu pet. O cachorro todo cargado, cheio de marca. É, tire foto, mas aquela foto ruinzinha, guarda pra você. Daqui uns anos, você posta pro seu cliente ver. Olha como eu evoluí. Olha a minha primeira foto, minha primeira tosa do Theo. Olha a minha tosa agora. Gente, aqui eu tô fazendo esse ângulo, ó, de 45 graus aqui da cabeça. Outra coisa, gente, ó, coloquei umas liguinhas aqui pra segurar o rabo, beleza, coloquei. Mas, na hora da foto, deixa solto. O cliente vai ver lá as liguinhas, vai parecer que o rabo do cachorro tá preso. Então, deixa bonitão. Aí. Rapaz, que coisa linda, essa toa do Theo. Porra, Theo. Tô morrendo de orgulho do Theo. Ó, rabo do Theo não vou mexer, tá? Por mais que ele é cheião assim, eu vou deixar assim mesmo. Eu só iria parar se ele passasse aqui da lateral, ó. Como ele não tá passando, deixa ele cheião assim. Se quiser tirar volume, pode usar a chapinha pra reduzir volume. Ou poderia vir com uma semidentada aqui no meio dele, ó. Segurando ele e fecha o semidentado aqui. Mas, no caso dele, não vou fazer, tá? Usaria aqui, ó. Que aí vai tirar umas camadas e vai reduzir bem o trabalho. Olha, quem é novo aqui não sabe. A gente fez 54 lives pelo YouTube semanalmente durante um ano. A gente teve uma pausa, acho que duas ou três semanas durante a pandemia. Mas depois a gente fez, continuou e fez 54 semanas de live direto. O que acontece? Se vocês entrarem aqui no canal do YouTube, até pedir pra vocês se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade do canal aqui, que vai ter muita coisa boa vindo ainda. A gente tira algumas lives do ar que ficam exclusivas pra membros da Gomer Pro na nossa plataforma. Então, de 54 lives, deve ter umas 15 disponíveis só pra vocês aqui. Galera, inscrições pra Gomer Pro estão abertas. Vai aparecer o link pra vocês no comentário aí, ou fixado. Tá fixado esse comentário aí. Com o link, groomerpro.com.br Aproveita e entra. Ano que vem a gente vai ter, com certeza, reajuste de preço. Então, aproveita que a gente não teve ainda pra você entrar na Gomer Pro e fechar o seu ano com chave de ouro pra começar 2021 muito melhor do que você começou 2020. Quem não tá na área de banhentosa, consegue aprender banhentosa na Gomer Pro, mesmo sem nunca ter usado um cachorro na vida? Consegue sim, tá? Consegue. A gente tem alguns membros que estão lá e começaram a fazer o próprio cachorrinho em casa, comprar equipamento, foram assistindo aula, colocando em prática, assistindo aula, colocando em prática. Começaram a fazer cachorros de amigo e hoje já tem um banhentosa domicílio e tá dando super certo. Então, isso funciona, tá? Quem trabalha na área aí há mais de 10 anos, como eu, a gente sabe que a gente começou na área sem curso. E deu certo, lógico. De cara, a gente fez muita besteira, mas deu certo sem base nenhuma. Imagina a pessoa começar num ambiente que tem muito conteúdo. E, Bárbara, pra você ter ideia, eu tenho muito depoimento de membros que entraram na Gomer Pro depois de fazer um curso de banhentosa em outra cidade, em outro estado, até em São Paulo. E a pessoa posta o depoimento pra mim falando o seguinte. Inclusive, o Lucas, né? Foi esse caso, se eu não me engano? Acho que é o do Lucas. Acho que é. Que ele fala no vídeo que a gente gravou dele que ele aprendeu muito mais estando na Gomer Pro do que no curso que ele fez. Então, meu, isso é muito forte, né? Você pensar, caramba, a pessoa dedicou tempo dela ainda num curso presencial e ela aprendeu menos do que num curso online. Realmente acontece por conta da qualidade de conhecimento que a pessoa que dá aula tem pra passar. Hoje tem muita gente que dá aula só por hobby, dá aula pra ser uma renda extra do banhentosa, e aí tem banhentosa e começa a dar aula também. Isso é muito grave, né? Porque a pessoa não é especialista naquilo e se sujeita a ensinar quase nada que ela sabe e passar esse quase nada adiante é uma coisa muito medonha, assim. Eu acho isso muito preocupante. A pessoa não tem amor à área, não tem amor aos cães, não tem amor a nada, porque ela sabe o tanto de risco que outros cachorros vão correr estando na mão de péssimos profissionais, né? Então, fiquem ligeiros com isso. E te falar que, assim, se eu entrego além do que eu prometo aqui, gratuitamente, eu entrego ainda muito mais na Gromer Pro, que é um conteúdo pago, tá bom? Então, entra lá, investe na sua carreira, se deixa de presente de Natal, ou seja cara de pau, manda pra esposa, manda pro marido, manda pra família e fala, ó, não quero tênis de Natal, não, não quero roupa de Natal, não, eu quero é crescer na vida, eu quero evoluir profissionalmente, quero entrar na Gromer Pro, investe aí pra mim. E boa, gente, tá tudo certo. Não tem cartão? Cara, é investimento, pede cartão emprestado, né? Tenha vergonha se for pra pedir cartão emprestado pra comprar uma roupa, agora uma roupa nova de marca, agora pra você comprar um curso que vai te fazer evoluir de nível, cara, vai pra cima, né? Não tem nenhum investimento melhor que te dê mais retorno do que investir em conhecimento. Então, faça parte da Gromer Pro aí, tamo junto, não esquece, printa a live, posta lá no Instagram, no Facebook, me marca e até nossa próxima aula. Galera da Gromer Pro, vejo vocês amanhã lá no nosso grupo, beleza? Amanhã é às 8 horas da noite, certo? Vejo vocês lá. Beijo, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto